Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com um vídeo bem legal, que eu tô fazendo em parceria com as minhas amigas do YouTube e elas também vão gravar, tá? Esse mesmo tema. E o tema é o seguinte, fique linda em cinco passos. Ou seja, você que tá com essa cara, né? Na derrota, né? Acabou de acordar, ou sei lá, né? Foi pra academia, tá toda suada, toda louca, sem maquiagem. Então eu vou ensinar vocês, com cinco passos bem rapidinhos, vocês conseguem uma maquiagem totalmente simples, tá? Não é nada elaborado, mas que dá uma cara mais, tipo, né? De linda. Então o primeiro passo que eu gosto de fazer é a pele, né? Que ninguém merece, com todas as imperfeições aqui aparecendo. Uma coisa que eu tô gostando muito de usar é essa esponjinha, essa daqui é da Real Techniques. E eu acho que deixa o acabamento super leve e ela espalha bem rapidinho, assim. Você só precisa dar uma molhadinha nela pra ela ficar úmida, né? Não precisa ficar encharcada, tá? Ela fica úmida pra você espalhar melhor a base e ela deixa qualquer base muito pesada no acabamento leve. Isso que é legal. E hoje eu vou usar a Stay Matte da... Eu vou usar essa base aqui, Stay Matte, da Rimmel London. Ela é tipo uma base mousse e até que fica um acabamento meio pesado, sabe? Opa, acendo na nariz. Ela tem uma cobertura bem alta até, sabe? Mas que com essa esponjinha a gente consegue melhorar isso. E eu também gosto de colocar um pouco do corretivo Yellow da Mary Kay. Então eu coloco um pouco do corretivo nas minhas olheiras. Aqui assim. E eu já espalho junto com a base, tá? Eu dou essa misturada junto com a base, tá? Então eu pego a esponjinha e espalho tudo. Sempre com batidinhas, tá gente? Pro produto aderir bem à pele, ficar um acabamento mais bonito. Se você fizer muito assim, né? Não rola. E assim, pro dia a dia, uma maquiagem leve, eu normalmente não uso primer, tá? Mas se você preferir, você pode aplicar um primer antes. Espera ele aderir um pouquinho à pele. Espera um minuto, assim, dois. E já vem com a base e o corretivo, que daí a duração vai ser bem maior, né? Também gosto de aplicar o corretivo da cor da minha pele mesmo, um pouquinho mais claro. Pra não ficar tipo amarelo essa área das olheiras. Muito amarelão, porque o yellow deixa bem amarelo, né? Então eu dou uma espalhada assim, nas áreas que eu gosto de iluminar. Aqui no centro, aqui assim. Com a esponja mesmo, eu também já venho espalhando, dando batidinhas. E dá uma seladinha com um pó, que você preferir, tá? Eu gosto desse aqui da Milani, Eventouch Powder Foundation. Eu só gosto de aplicar aqui abaixo dos olhos, um pouquinho. E é onde mais eu apliquei o corretivo mesmo, porque a base ela seca e ela dura bastante. Só assim, bem rápido. Próximo passo da nossa make linda é a sobrancelha. Eu vou usar esse pincel aqui da Kindis Berenice, que é pra sobrancelhas mesmo. E esse kitzinho aqui da Elf, ele é da cor Dark, e ele tem essas duas tonalidades. Eu uso só o gelzinho, não uso a sombra. E eu acho que corrigindo a sobrancelha, tudo fica melhor, sabe? Eu acho que a maquiagem fica mais bonita, o seu olhar fica mais bonito. A não ser que você tenha já uma sobrancelha super bem desenhada e bem pintadinha. Então não precisa. Aqui, ó, eu tô tirando o excesso da base, que ficou na sobrancelha. Só pra gente, pra não misturar base e produto aqui, virar uma lambança, né? Então eu venho com o meu pincelzinho e vou dar uma desenhada nela. Agora o próximo passo são os olhos. Pros olhos eu vou usar só dois produtos, tá? Com dois produtos a gente já melhora a nossa cara. Que é o rímel, eu vou usar esse aqui da Bourjois, e o lápis de olho, que eu vou usar esse aqui da Benefit, que se chama Bad Girl... Não, Bad Girl Liner. E eu vou usar ele só porque ele tem esses fuminhos aqui, sabe? Pra você somar. Só por isso. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma linha aqui, ó, no começo do meu olho. Eu só vou fazer do meio até o final do meu olho, desse jeito. E eu venho com o coisinha de esfumar. E vou dar uma esfumada nesse lápis. Pronto, já passei o lápis e esfumei. Agora, muita, muita máscara. Vou usar essa aqui da Bourjois. Por que que eu fiz essa base pretinha com o lápis? Porque eu acho que parece que os seus cílios são mais volumosos quando você faz essa linha de lápis e esfuma. Então, quando a pessoa olha assim, parece que é mais cheinho, sabe? É uma impressão que eu tenho. Eu acho que dá certo. Quem quiser também pode passar o lápis na linha d'água. Próxima etapa da nossa make é o blush, o contorno, o iluminador. E pra facilitar isso tudo, eu vou usar uma única paleta, a Naked Flushed, que ela já tem os três produtos, tá? O bronzer, o iluminador e o blush. E eu vou usar tudo com um pincel só. Cadê o pincel? Vou pegar um pincel assim de blush mesmo. Eu vou pegar primeiro o bronzer. E vou fazer um leve contorninho. E com o mesmo pincel, vou passar um pouquinho de blush. Eu sempre gosto de passar o blush, mesclando um pouco com o contorno, pra não ficar tão marcado. E também com o próprio pincel, vou pegar um pouquinho do iluminador com a pontinha e passar aqui, ó. Olha, fica um iluminador bem bonito, esse iluminador bem bonito. E eu venho, dou uma esfumada, né, básica. E por último, nosso último passo da make é o batom. E eu gosto muito desse batom, que é o Hot Taiti. Ó, Hot Taiti da MAC. Ele é acabamento glaze, é um batom bem dia a dia. Só que ele tem uma cor bem bonita. É uma cor translúcida, né, por ser glaze. Mas, assim, deixa super elegante. A cor dele é bem bonita, é um rosa, assim, escuro, translúcido, delicado pro dia a dia, pra trabalhar. Então é isso, essa maquiagem de Fique Bonita em 5 Passos, tá? Lembrando que eu não usei 5 produtos. São 5 etapas. Primeiro a pele, depois a sobrancelha, depois os olhos, depois as bochechas e a boca. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa joinha, se inscreva no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!